Imagina a situação, escada rolante no shopping. Tá. A gente nunca se viu. Tá. Faz dó ao contrário. Eu sou eu. Você é eu. A pessoa tá descendo. Ainda não desceu. Você tá esperando. Ainda não se viu, não. Oi, Fátima. Tudo bem? Fendo a mão no meu cabelo aqui. Uma mulher. E alguém já fez assim? Por exemplo, tá? Tá descendo. Tô subindo. E aí, Fátima? Tudo bem? Não. E com esse beijo ganhei sete merchanes. Caramba, fiquei rica. Agora, Fátima, não tem como olhar pra você e não pensar no meu momento e pensar na palavra trigêmeos. E quem quer três, cria quatro. Se quiser. Conte comigo. Né? Que precisar eu ajudo. Como é que você conseguiu, porque eu tô com dificuldade, já tô planejando um intercâmbio pra Austrália de um ano, volta já educada, volta já parindo meus netos. Como é que você conseguiu dar conta de ser mãe de três filhos? Ou você era daquelas grávidas plenas que falaram? Ah, achei que era Pentecite, eram trigêmeos. Não, não. Os três primeiros meses foram horríveis. Eu vomitei muito. Ai, que bom. Eu fiquei muito enjoada. Ai, ficou feita. Eu dizia assim, eu gravava off pro jornal e dizia assim, gente, quem disse que ficar grávida é bom? Era muito desesperador. Mas, no meu caso, depois passou. E eu fiquei muito plena. Muito animada no quarto, no quinto, no sexto mês. E aí, tive que entrar de licença. Mas, eu acho que eu acabei criando um mecanismo lá de organização pra coisa funcionar. O primeiro que mamou, o segundo, o terceiro só na mamadeira. Na outra mamada, quem foi na mamadeira vinha no peito primeiro, o que vinha no peito direito e no peito esquerdo. Assim, mais ou menos. Entendeu, né? Sete mais cinco vão sete. Doze seios. Doze seios. Pra aumentar. Mas ficava sempre o mesmo de fora? Não. A gente botava assim, eu dava de mamar pra um, passava pro William botar pra rotar. Dava de mamar pro outro, passava pra babá botar pra rotar. E eu mesma dava na mamadeira do terceiro. Mas nunca confundiu? O William deu de mamar, você foi pra rotar, arrotou o William, você arrotou no William, foi essa louca confusão. De vez em quando, mais ou menos isso. Às vezes acontecia isso. É, às vezes acontecia. Ela tá mexendo. Ai, que delícia! Eu estou trabalhando! Sacanagem, brincadeira. Se você tivesse três, não ia sentir tanta mexida. Mexe menos? Claro, não tem espaço. Será que dá tempo de fecundar ainda? Será? Vou ver. Então eu já vou continuar esse quadro numa maravilhosa coisa, já que pensou o meu ciático aqui, é o quadro placenta que ela vê em história. Hemorróida, viu, se tivermos. Não, porque assim, eu não tô brincando não. Eu posso até distribuir com a plateia, cada uma ganhou uma hemorroida aqui, porque fica... Você teve prisão de ventre? Sim. Se eu tinha? É. Sim. Ah, menina terrível! Aquilo ali eu faço novena. Não é não? Mas melhora depois, viu? Eu acho que eu tô com leite. Ah, você tem mole? Tô brincada. Não, porque eu não tomo leite. Agora como é que você faz pra responder aquelas perguntas capciosas de crianças? Por exemplo, quando o seu filho fala... Sabe quando um cachorro morre e você fala, ele não morreu, ele foi pra um sítio, está com um vovô. Que sítio é esse? Nossa, é muito difícil. Quando o cachorro morreu a primeira vez, eu cometi... O cachorro morreu mais? O primeiro cachorro que morreu. O cachorro morreu três vezes lá em casa. São trigêmeos, né? Tem que ter a mesma morte pros três. O que que você faz? Já compra um outro igual e dá o mesmo nome? Errado. Errado. Fiz isso. Não funcionou. E como é que você faz pra administrar aqueles xiliques de criança que se rasga inteira, tira cueca pela cabeça no meio de shopping? Eu tinha uma amiga que dizia assim... Por que que os seus filhos não se desesperam quando acaba aquela última fichinha pra botar o carrossel pra rodar? Aquela última fichinha pro bonequinho ficar... Eu não sei, mas eu sempre conversei demais. Duas fichinhas. A gente vai usar essa, depois a gente vai usar essa e não tem mais fichinha. Ah, Fátima, eu vou dar umas fichas pra ele, gente. O que é isso? O dinheiro que você tem, Fátima, duas fichas. Hoje eu tô pagando os analistas? Tô. Mas eles tão fazendo um escândalo. Agora eu tô resolvendo agora. Ah, Fátima, você podia comprar uma fliperona pro menino. Duas fichas pra cada um, pra dividir pra três. Não, não. Não eram duas fichas, Tatá. Quando só tinham duas, eu explicava que tava acabando. Eu comprava mais fichinhas. Mamãe vai ensinar, acabou sua ficha? Pega do bolso do coleguinha, sem coleguinha ver, e continua com a vida? Eu, hein? Agora, como saber se meu filho está gritando se eu falo mais alto do que ele? Tá bom, isso é uma coisa da minha família mesmo. Não, é. Não precisa gritar, não. Agora, a vida muda muito com filho ou sem filho, né? Então, a gente tem uma calma, tranquilidade. Quando vem um filho, a gente começa a ficar desesperada, porque as situações mudam. Ah, sim. Vamos ver como funciona isso num quadro com filho ou sem filho, por exemplo. Eu fico aqui mesmo? Não, pode ver. Vai pra cá. A gente tem uma situação, a gente tá aqui normal, vivendo. Sem filho. Ai, que bom que você veio à praia comigo. Ai, então é delícia. Que dia lindo. Adoro praia no outono. Ai, eu também. Estou bem tranquilo. Esse sol delicioso. Aí eu vou acender o meu beck bacana. Com filho. Meu Deus, você afogou no mar! Nossa, já me aconteceu isso? Pega lá. Sem filho. Eu vou bem devagar. Não, eu vou passar. Passa aqui um filtro aqui pra mim, por favor. Ai, eu passo sim. Ai, eu passo sim. Não tem como fazer nada. O filtro é o de spray. Abre a porta, tá porra. O filtro é o de spray. Pelo amor de Deus. Vira de coxa. Já tá bom. Agora vem com outro. Pega a minha porta, tá porra. Pega a minha porta, tá porra. Sem filho. Mas aí você passou... Ih, ficou uma manchinha aqui. Ficou uma manchinha. Agora você vai passar? Vou passar um spray no cabelo. Ah, eu vou... Pra não queimar, pra fazer um filtro de cabelo, que é muito legal também. Eu vou fazer 1.500 trancinha. Filtro de cabelo. Ai, faz. Não sei o que eu vou fazer, eu vou pra casa. Com o filho. Eu comprei só duas fichas, Fátia. Mas criança não tem nada, Fátia. Ai, meu Deus. Como é que tá essa criança aí nessa barriga, depois dessa gritaria, desse monte de agachamento? E aí? Nasceu, gente. Nasceu. Eu fiquei preocupada. Põe na minha bolsa. Põe na minha bolsa. Nasceu uma criança. Me dá aqui que eu cuido. Eu já cuidei de três, eu fico de quatro. Não, gente. Fala o seguinte. Vamos diminuir o número de agachamento? Vamos conversar sobre isso? Vamos, eu agachei. Você agachou muito, né? Arreganhada pra trás. Não precisa partir de agora. Arreganhada pra trás? Que isso, Fátima? Era meu filho, brother. Mas não tem nem nome essa criança ainda. Não dá pra ter apego assim. A Fátima Fofa não é assim. Tacou a cabeça da criança na parede. E agora, logo depois de enfrentar o desafio de ser mãe de trigêmeos, você dividiu a bancada com seu, então, ex-marido, Cid Moreira. Não é então marido, né, Lilian? Vocês tinham tempo de falar sobre coisas da vida ali, antes de uma notícia e outra? Falavam, pagou o judô? Como é que desligou o gás, gente? Não. Como é que tá essa coisa? Não, muita gente falava disso. Não, a gente ali conversava muito do programa. Exatamente porque a gente era completamente absorvido pelos meninos fora dali, ali o foco era muito trabalho. E era muito difícil pra mim enxergar, naquele homem ali, o meu marido. Eu não divido um táxi com Rafa porque eu não aguento. Pelo contrário, eu olho pro Jornal Nacional e eu vejo o Lilian como meu marido. É muito louco. Não. Como o seu marido? Sei lá, gente, eu tô muito cansada. Agora, você sente saudade da bancada? Não sinto. Não sinto porque foi um processo que foi, assim, muito amadurecido. Foi muito tempo. Bancada e blazer nunca mais na minha vida. E você é uma mulher muito bem sucedida, muito famosa, mas você consegue ainda fazer coisas simples, como ir com uma maquiagem antiga cheia de glitter e falar, gente, tô com muita ressaca do bêbado, vomitei no caminho, pra comprar um nugget e fritar na hora uma comida antiga? Isso não, mas sair completamente sem maquiagem, por exemplo, e olhar pra pessoa, olhar pra vocês e dizer assim, meu Deus, e falar assim, você é simples, né? Agora, você é uma mulher muito independente, muito segura. Quando é que você, por exemplo, chora? Ah, posso ver qualquer filme da Sessão da Tarde que eu choro. Mara mesmo, filma, dá 10 anos. Lagoa Azul. Tô lá chorando. E você estava, depois de um período solteira, você encontrou um grande amor. Túlio. Vi que tem um anel ali. É, temos um anel. Foi quanto, hein, gente? Foi quanto? A gente, mais ou menos na mesma época, anunciou que estávamos namorando, felizes, homens mais novos, que são maravilhosos ali, eu já acordo com uma ereção tão bacana, tão bacana de ter. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu, quer dizer, a primeira vez que a gente se viu foi na casa de uma parceira minha do programa, eles tinham vindo do Recife pra participar do aniversário dela, ela fez uma reunião, fui lá e tudo bem, a gente se viu, conversou e nada mais. Mas não rolou nenhum, nenhum nada. Aí depois a gente foi assistir por um acaso, eu estava em São Paulo, não tinha companhia, essa menina falou, sabe quem está em São Paulo? O Túlio, você não quer assistir com o musical da Cláudia Raia que eu ia assistir cantando na chuva? E aí eu falei, mas será? Porque musical em geral demora, eu tenho que falar com a Cláudia depois? Ah, deixa eu ver com ele. Ele quis ir, aí a partir dali, ele foi. É porque pra ele ver musical, ele estava já querendo há muito tempo. Ele disse que não, mas que ele topou. E ele estava a trabalho em São Paulo, aí a gente foi, e aí passamos, sei lá, sete horas daquela, juntos, vendo musical, jantando e tal, e ele foi embora e nós fomos 40 dias sem nos ver, só falando por mensagem. Ai, me fala desse beijo, me fala desse beijo. Pô, foi maravilhoso, né? Foi, mas teve aquele momentinho. Porque dá uma certa ansiedade, né? Mas eu acho que é o que tem de melhor, eu acho que você volta a viver. Eu acho que eu estou tendo a oportunidade de viver pela primeira vez coisas que eu já tinha feito. Então, isso é muito legal. É muito bom se apaixonar de novo, né? O olho brilha, você fica feliz. Eu acho que a gente fica mais generoso, a gente fica mais compreensivo, a gente tolera mais o mau humor das pessoas, a gente tolera mais, às vezes, a tristeza, o aborrecimento, a irritação das pessoas com a sua felicidade. Eu acho que você fica mais generosa mesmo com o mundo. Não, mas ainda nem que você se apaixonou, você virou monja. Não, é verdade. A gente perdoa assaltos, pequenos delitos. Não, mas não é isso. Mas eu acho que a gente, quando está infeliz, a gente é mais duro. E quando a gente está feliz, a gente é mais generoso. Por isso que eu acho que o amor é a salvação. Por querer ser mais novo, eu já passei por coisas com o Rafa, por exemplo. O Rafa, uma vez, eu fui no cinema e ele falou, vou pagar meia. Eu falei, eu compro esse cinema, você guarda essa porra dessa carteira, porque você não vai pegar meia aqui. Ele já saiu com você de boné para trás? Sim, já usou boné, muito. Mas tu não fala, Sérgio Malandro, volta para casa. Olha, eu acho que uma coisa legal de você ser mais velha é que você dá o tempo da pessoa. Cada vez que ele é diferente de mim em alguma coisa, eu acho que eu fico mais apaixonada. Porra, ela é muito... Cara, Fátima, eu quero namorar você. Eu não respeito, se puder. Eu não, eu dou um gão no boné do Rafa. O que eu acho que é importante é você ter, assim, objetivos, sonhos e as questões éticas e de caráter serem iguais. O resto, quanto mais diferente, melhor. Agora, você já passou por aquela situação de conhecer, por exemplo, os amigos? Eu tive isso com o Rafa, de tentar se entumar falando, caramba, tá maluco? Sabe, tentando fazer uma coisinha para... A sua diferença para o Rafa é menor que a minha. Mas o Rafa é mais novo que o Túlio. Então, ele não tem... O perfil dos amigos não é exatamente esse perfil. Mas, assim, o Túlio já é adulto. O Rafa eu peguei na saída do Enem. E os filhos, eles se dão bem? Ou já teve briga dos quatro? Os quatro aqui agora! Não, eu não precisei brigar com os quatro, eles se dão bem. E você, alguma vez... Também, para brigar com o Túlio vai ser difícil, porque ele não é de brigar. Ele não é? Ele é muito tranquilo. Rafa também é super tranquilo, sabe? Me dá uma raiva, aí que eu brigo com ele. Que é tranquilo, você quer me humilhar! Que quer que você seja descontrolada! Quer mostrar esse equilíbrio todo! É! Ele já levou você para jantar. Vamos jantar. Rai, te dei um hambúrguer. Não, tá eu que peço um hambúrguer e uma pizza. Ah, eu quero namorar Túlio. Não, não, não. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Tô zoando. Cada um no seu quadrado. Por você ser essa mulher tão empoderada e tão poderosa, as pessoas acham que você não passa por pequenas coisas que todas nós passamos. Ou talvez não passe mesmo. Não, devo passar, né? Vai, não sou tão diferente assim, não. Eu vou te fazer perguntas capciosas, você responde rápido no quadro... Responde rápido que eu vou parir! Meu Deus do céu! Já dormiu com roupa de festa? Já, poucas vezes. Você de Moreira era grisalho quando você entrou na TV? Muito. Você gosta de dormir de pijama ou gosta de receber aquele ventinho na primavera? Gosto mais de camisola. Já tivesse pelos no nariz? Sim. Ilícito? Curtes? Não. Já arrotou, por exemplo, emendou uma rota tipo, por favor? Deve ter rolado. Xinga no trânsito? Não. Eu não xingo. Isso é um defeito. Ah, me xinga. É, pode deixar. Ah, meu sonho é ver Fátima e Sand. Terapia cognitiva comportamental. Xingar tatá. Ai, obrigada. Estou tão feliz. Pera aí. Ó, tá. Já saiu do grupo da família? Da família não, mas de amigos já. Amigos aqui da Globo? Amigos de outro lugar. Rede TV? Já postou em direto em rede social? Já. Já. Eu vou passar a minha noite hoje caro fazendo o Instagram inteiro até descobrir o que foi. Já curtiu uma foto sem querer? Já. Descurti rapidamente. Já escovou dente com o dedo? Já. Já aconteceu. Que o dental com o cabelo? Não. Não é eu nenhum. Não, mas já com o dedo, já. Já grudou chiclete debaixo da bancada do jornal? Não. Mas já encontrei chiclete embaixo. Menina de quem? Não sei. Mas já encontrei. Numa viagem acabou calcinha. Ferrou. Lava a calcinha, né? Mas não vira do avesso? Não, com certeza não. Não, não. Nada a ver. Nunca fazia isso. Desconfortável, né? Claro. Não, não. Isso aí é... Não. Tá doido. Virginiana leva muita calcinha, né? É. Como é que você confere se o desodorante venceu, por exemplo, sem querer? Você dá sol. Ai, gente, que sal... Eu não sou uma pessoa de suar muito, não. A pressão baixa, né? Sei lá. Menina, olha, se eu não coisa, acham que faleceu uma pessoa que há dois metros. Você prefere um plantão rápido ou você aprofunda um editorial? Ah, um editorial. Com certeza, né? Senão você fica muito afobada, corre pra dar notícia. Não é legal esse plantão, né? Ah, o editorial não. Você vai pensar em cada palavra. Você vai querer dar a sua opinião e manifestar da melhor maneira possível. Vai fazer um texto mais caprichado, mais elaborado. Mas você já... Já teve uma situação que a pessoa fala um negócio meio sensual, você não entende, corta o clima? Tipo, ai, senta aqui que não sei o que. Você quer? E aí corta o clima completamente? Não. Mas eu posso contar uma coisa engraçada da primeira vez que eu fui ao cinema com o Túlio. Ele... Ele pegou assim no meu cabelo alguma coisa e falou um negócio que eu entendi. Corta o cabelo. Primeira vez que eu vou ao cinema com a pessoa, podia ter dado tudo errado, né? Mas como eu sou repórter, eu falei, oi? E falou assim, quanto cabelo? Ah! Aí eu falei... Senão já ia ter, né? Corta o cabelo. Primeira vez que a pessoa vai ao cinema, mexe no seu cabelo e diz, corta o cabelo. Falei, que isso? Eu já, por uma coisa errada, cometi um erro. Eu tava no carro, nos amassos, e ele falou, chuva? Entendi, chupa? Eu falei, chupa. E aí, tivemos nossa noite. Já assistiu o filme... Aqueles filmes? Que chega alguém, oi, trouxe uma pizza, caramba, eu estava com fome. Você já deu ibope pra quem não merecia? Não. Não. Não, eu sou bem seletiva. Não. Ah, minha filha, eu tenho o dedo podre que eu não posso ver. Aí eu vejo assim, quem é o mar fodido aqui? Vem cá, você. Você já foi fazer, por exemplo, um link ao vivo, chegou na hora, foi testar o microfone e não funcionou? Não. Não me aconteceu isso ainda, não. Sério? O equipamento sempre funcionou. Nossa, mas eu quero ir nesse estúdio aí, porque... Você já cobriu pautas internacionais da mesma viagem? Se eu cobrir pautas... Eu tenho que pensar o que ela quer dizer com isso, né? É jornalismo, é jornalismo. Jornalismo. Pautas... Cobriu pautas internacionais da mesma viagem? Da mesma viagem. Mesma viagem. Ih, uma pauta nacional aqui. Ui, vai chegar. Não. Não, eu já vou com as pautas daqui prontas, não tem espaço pra outras pautas, não. Você já fez um encontro com o Fátima? Sim, claro. Você tem, inclusive, o seu próprio microfone pessoal? Não precisa, não. Já se impressionou com a manchete, mas quando foi ler, viu que faltava um conteúdo ali? Não. Tenho bom olho. Ih, eu acabei de descobrir uma coisa muito boa! Ué, tipo, uma formação aqui... Privilegiada? É. Porque se você... Você, olha, se você sempre pegou pautas... Coisas privilegiadas... Ué... Parabéns ao... Autor de algum jornal nacional... Você já foi, por exemplo... Ali, bateu um texto, viu um negócio e falou... Ih, não vai caber na minha embocadura. Ai, desculpa, Fátima. Não precisa não. Não precisa não. Não precisa não.